Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas o que você acredita sobre vida fora da terra? Eu tenho uma opinião meio... O pessoal não curte muito nada. Não, mas eu achei que você que sabe colocar de uma maneira bem... Então, assim, vida fora da terra, ela existe. Isso aí é certeza, praticamente certeza absoluta. E deve existir até aqui no Sistema Solar, aqui perto, aqui nas luas de Júpiter e Saturno, porque elas têm um oceano de água líquida. E elas têm todas as características ali para ter vida. Então, vida vai ter. Só que a vida é micro-organismo, vida simples e tal. Quando o pessoal fala vida, é vida inteligente. Aí, vida inteligente, cara... Qual é a única vida inteligente que a gente conhece? É a nossa. O que eu falo é o seguinte, para mim não existe. E pior ainda é que ela não visita a gente. E por que ela não... Aí o pessoal fala, ah, mas o universo é infinito e tal. Como que não vai existir? Aí eu falo o seguinte, cara. A vida é como se fosse uma receita. Uma receita de bolo. Então, eu vou fazer o meu bolo de cenoura aqui, ó. 300 gramas de cenoura, mais leite, açúcar, chocolate. E aí você coloca 20 minutos no forno a 180 graus. Se eu der para qualquer um aqui fazer, vai sair o mesmo bolo? Não. Não vai. Por quê? Porque não são só essas variáveis que estão envolvidas. Tem muita coisa. Que forno que você usa? É forno elétrico? É forno a lenha? É forno a gás? Cara, eu reproduzi aqui a receita igualzinha do cara. Como que o meu bolo não formou? Não formou? Aí vira brownie, desmonta o bolo, ou estoura tudo. A vida é exatamente isso, cara. Quais são as variáveis para ter a vida? A gente não sabe. A gente sabe as que a gente conhece, algumas. Mas quantas outras tem? Pode ter um número infinito de variáveis para que a vida possa se desenvolver da maneira como ela chegou aqui na Terra. E esse número infinito de variáveis, além dele existir, ele tem que estar combinado da maneira certinha. Por exemplo, a nossa atmosfera tem uma composição. 78% de nitrogênio, tantos por cento de oxigênio. Se tivesse 2% a mais de oxigênio, talvez a gente não estivesse aqui. Você acredita na teoria da evolução da espécie até chegar ao ser humano? Ah, isso sim. Isso sim. E você acredita que a origem do universo é o Big Bang também? É o Big Bang. Porque aí é a questão que eu falo para todo mundo, né? Que não é a questão de acreditar, cara. Essa que é a diferença, entendeu? O que a gente faz? A gente vai estudando. Então, no caso da teoria da evolução, né? Que é mais até uma teoria de adaptação, né? Que é como os seres vivos foram se adaptando. As mudanças que foram acontecendo, eles foram evoluindo ou se adaptando, né? E no caso do Big Bang, como que a gente faz? A gente estuda as evidências. Então, a gente começa a observar a galáxia muito longe. Quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido ela está se afastando da gente. Isso a gente observa. Isso não tem como acreditar. Eu vou lá no observatório. Cara, observei cinquenta e tantas galáxias. Todas as cinquenta e tantas, quanto mais longe elas estão, mais rápido elas se afastam da gente. Então, isso vai criando uma ideia. Fora isso, tem quantidade de elementos químicos que tem no universo, tipos de estrela e tudo mais. E quando você observa tudo isso, você consegue montar o que a gente chama de um modelo. Ou seja, algo que eu consigo pôr uma equação matemática ali que resolve tudo aquilo. Se eu consigo fazer isso, eu consigo retroceder no tempo. E aí eu venho retrocedendo no tempo e a ideia mais vigente hoje é que em algum momento, há 13.7 bilhões de anos atrás, tudo estava concentrado num ponto e de repente teve essa expansão que a gente chama, que é o Big Bang. Diante desse estudo, dessa análise, dessa observação, é possível ter uma outra teoria científica sobre a origem do universo? Tem. Tem várias. Tem várias. Por que, por exemplo... Quais são as mais plausíveis aí? As mais conflitantes com a do Big Bang. Então, a do Big Bang qual que é? Que o universo não existia, de repente aconteceu alguma coisa, que esse alguma coisa a gente não sabe o que foi, que ele acabou expandindo e está aí até hoje. E o futuro também é complicado da gente saber. A gente não sabe como vai ser. Será que ele vai expandir para sempre? Será que vai chegar um momento que ele vai congelar? Será que vai chegar um momento que ele vai parar de expandir e vai começar a contrair? Então, a gente não sabe isso ainda. Agora, existe a teoria do universo cíclico, que o universo nunca teve um início nem um fim. Ele expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. Então, e o pessoal que defende essa ideia, eles têm as evidências também. Só que não são tão fortes quanto a do Big Bang. Entendeu? Então, você vai fazendo assim, como se fosse uma queda de braço de evidências. É igual o cara que vai analisar um crime. Que faz até certo sentido porque você acreditar que teve um tempo zero, né? Porque o Big Bang dá a entender que teve um tempo zero. Teve um tempo zero. Que não tinha nada. Isso. Nessa teoria, não. Sempre teve... O tempo sempre existiu. Sempre existiu. Frente e pra trás. É isso aí. Né? Tem outras teorias da origem do universo? Não, da origem são essas aí. São as mais... São as mais... Que comandam mesmo. Porque o negócio é o seguinte, né? O cientista, o trabalho que ele faz é igual o de um policial que vai investigar um crime, né, cara? Você chega num lugar, tem lá uma pessoa morta. Como que ela morreu? Cara, pode ter se matado. Pode ter alguém matado ela. Pode ter sido um acidente. E aí você vai atrás do quê? Das evidências, né? Sim. Então você começa a entrevistar uma pessoa aqui, entrevista outra ali. O cientista é isso que ele faz. Ele vai juntando peças. Aí chega num momento que de várias opções, podem sobrar duas. Ó, aquela pessoa tá ali, ela pode ter ou se matado, ou um parente matou ela. E aí começa a briga, né? Sim. Começa... Cara, na ciência é basicamente a mesma coisa. E aquela teoria que a gente vive uma simulação? Tem isso aí. Essa teoria é boa. Ela é conflitante com essa. Essa é, né? Vamos explicar pro povo aí, de uma maneira simples, qual que é essa teoria. Ah, então. Não, é que o pessoal tem o... Ah, então. Até lembrei de outra. Fala que a gente vive dentro de um buraco negro. Tem essa ideia também. Entendeu? Como é que é essa teoria? É a teoria de que o universo, na verdade, ele é um grande buraco negro. O buraco negro é uma região onde a gravidade é muito grande, né? E a gente não consegue... a luz não consegue escapar. Mas lá no início do universo, nesse momento aí que a gente não sabe o que aconteceu, pode ter se criado um buraco negro e tudo que a gente tá vivendo aqui, na verdade, a gente tá dentro de um buraco negro. É. E aí entra a outra teoria, que é a do multiverso. Sim. Porque pode ser que não tenha só o nosso universo. Pode ser que tenha outros universos que foram criados nesse momento e surgiram, então. E aí tem o lance de universo paralelo, então tem essas... De universos infinitos paralelos, não existe isso? Universo infinito paralelo. Tipo de que todas as probabilidades se acontecendo ao mesmo tempo... Tudo. Pode ser que tenha essa nossa conversa que esteja acontecendo num outro universo, de uma outra forma e tudo mais. Então existe isso. E tem um outro universo que a gente tá voando, tem outro universo que é... Enfim, com todas as variáveis possíveis. Todas as variáveis possíveis. E tem o pessoal que... existem dados, né? Que o pessoal encontra variações nos dados e eles falam, tá vendo essa variaçãozinha aqui? Sabe o que que é isso aqui? É onde o nosso universo tá encontrando o outro. E isso tem artigo científico, cara. Porque imagina, tem um universo, né? Vamos supor que minha mão aqui é um universo. Tem um outro universo aqui. Tem algum momento que os universos podem se tocar um com o outro. Porque como esses universos o pessoal chama de universo bolha. Seriam bolhas. Então imagina que você faz aquela bolinha de sabão, não tem de repente uma bolinha e não encosta na outra? Sim. O universo seria a mesma coisa. E o que que seriam essas coisas que são esses pontos de encontro? Então, aí são dados, são alguns dados específicos da astronomia que o pessoal analisa e falam, ó, tá vendo essa anomalia aqui que a gente não sabe explicar? Essa determinada anomalia é onde o universo bateu no outro. E aí começa toda uma discussão. É legal pra caramba. E fora tudo isso, tem o lance da simulação também. Que a gente, na verdade, ninguém tá aqui. Nada disso aqui que a gente tá, nada disso aqui existe, né? Não é orgânico. Não é orgânico. É tudo uma coisa criada, né? É, como se fosse um videogame. Isso, como se fosse um decens, alguma coisa assim. Isso, que a gente é fruto de ser manipulado por uma outra inteligência muito superior que tá aqui jogando com a gente. O que que você acha dessas teorias? Não, aí já parte pra outros. Começa muito doido. Não, aí já parte pra outros.